Fala Rapaze! Estou aqui nesse novo quadro que a gente vai fazer o seguinte a gente vai responder individualmente as perguntas porque vocês ficam reclamando ah, vocês não respondem as perguntas no comentário mas agora a gente vai responder e eu pedi lá no facebook umas perguntas foi no facebook, no instagram as minhas redes sociais todas estão aqui em baixo me segue lá, valeu? Vamos lá Iae Inácio se você não fosse músico seria o que? poderia ser comentarista de futebol, porque é muito fácil ser comentarista de futebol, é só falar o que aconteceu o cara chutou, bateu na trave e voltou o cara fala, é, o cara chutou, bateu na trave é isso ai, sempre me fazem essa pergunta e eu não sei o que eu seria, diz o meu irmão que se eu não fosse música eu não ia ser nada, eu ia morrer de fome, talvez, Evelize Luz, você faz faculdade também? Caso não, tem vontade eu não faço faculdade e eu nunca fiz faculdade e eu não tenho vontade de fazer faculdade as pessoas ficam me julgando por isso, mas eu não entendo porque, é um padrão fazer faculdade mas eu acho que não deveria ser por exemplo, na hora que eu trabalho eu acho que não seria uma coisa muito primordial eu fazer uma faculdade sei lá, de cinema, eu aprendo tudo no google e vamos que vamos é assim que eu aprendo, tem gente que gosta de faculdade beleza, eu não to falando que é ruim fazer uma faculdade, to falando que pra mim, no caso, hoje, não é necessário cara, pode ser que daqui a uns 10 anos eu queira fazer uma faculdade ali, de medicina talvez, mas hoje, não faço e não tenho vontade de fazer Vivian Martins como tudo começou? Essa pergunta é bem ampla, a gente pode começar lá de 13,4 bilhões né Leandro ta pegando a minha piada cara, eu acho que ela quis dizer como a minha vida musical começou, talvez seja isso começou que o meu irmão ele começou a cantar numa bandinha ai, a bandinha tava precisando de um baixista ai, o meu irmão chegou pra mim e falou pô, começa a tocar baixo, porque baixo é muito maneiro ele me convenceu na época de que baixo era maneiro e eu era muito tímido na época ainda sou pouco hoje, e ai ele falou cara, baixista nem aparece muito os baixistas agora que estão assistindo aqui vão xingar mas é verdade, ai eu falei, pô beleza eu vou poder ser músico, não vou precisar aparecer muito ai eu comecei a aprender baixo contra baixo, pra entrar nessa bandinha e depois eu entrei nessa bandinha, comprei um baixo fiz o meu primeiro show, fiquei tão nervoso nesse meu primeiro show, de tão tímido tão envergonhado que era, até porque o primeiro show foi no colégio que a gente estudava, numa feira lá, cultural e eu tava tão nervoso, que eu tremia tremia, eu fui tentar plugar o cabo no amplificador pra tocar e eu não conseguia, de tão tremendo que eu tava, ai tinha um cara lá, um amigo meu e ele falou, cara me dá aqui ó, mas deu tudo certo nesse show né, a diretora subiu no palco, mandou a gente parar de tocar de tão ruim que era a banda, devia ser porque tão ruim, que ela mandou parar, e foi assim que tudo começou Karine G2S maior medo o meu maior medo é de avião todo mundo sabe disso, eu já falei várias vezes é real, esse medo é real quando eu fui andar de avião pela primeira vez eu falei, eu tenho medo de altura eu posso dar uma de que tô tranquilo aqui e por dentro eu sangrar calado, e vou passar uma imagem boa ali pra galera ou eu posso assumir esse medo virar a chacota dos meus amigos mas eu vou tá bem, porque eles vão saber que eu tô com medo e eu optei por dizer pros meus amigos que eu tava com medo só que o que aconteceu, a primeira viagem que a gente fez o Lucas e o Leandro sentaram juntos o que foi um erro que a gente poderia ter trocado de assento normalmente ali, mas e sentou do meu lado uma velha, que tava de pijama e ela tava nem aí pra aquilo ali nem aí ela passou a viagem inteira jogando palavra cruzada palavra cruzada no papel ó, e ela passou a viagem inteira de pijama do meu lado, com a perninha cruzada assim jogando palavra cruzada, nem aí se aquele avião caísse pra ela ela não tava nem aí, ela já era velha entendeu? e eu fiquei meio bolado com ela porque eu tava nervoso e eu queria demonstrar pra ela que eu tava nervoso só que ela cagou pra mim, várias vezes eu segurava assim ó, que o avião andava no tremelique, eu segurava assim eu olhava pra ela e ela olhava pra mim assim e continuava o joguinho dela a palavra cruzada ali, ela não tava nem ali eu só queria que ela falasse assim tá com medo? que eu ia falar à toa e ia puxar um assunto com ela ali e a gente ia se entreter ali até a viagem acabar e pra completar, o avião que a gente pegou era pequenininho e tinha hélice tipo hélice do lado de fora assim, duas hélices parecia que o cara ia fazer assim na hélice ta 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 ia pegar a parada e a gente ia voar parecia que era de brinquedo aquele avião aí deu mais medo ainda A parada foi meio balançando, parecia a Kombi Já passamos alguns perrengues com o pouso O cara fala, vamos pousar Aí o cara remete, aí eu falo, deu merda Aí ele fala, galera a gente teve que voltar aqui Porque não deu pra pousar Puta merda Ainda para completar, o nosso produtor que é o Igor Valadares Também tem medo tanto quanto eu ou mais Aí fica eu e ele tentando ouvir música pra se distrair Não pode ser uma mão no assassino em nenhum momento Era uma ética nossa ali Teve até uma aeromoça que veio Ela veio conversar com a gente Veio falar e tal, que era tranquilo Que ela pegou o voo de 10 horas pra não sei onde E 7 horas falando de turbulência E aí ela ficou contando a história pra gente lá Pra gente ficar mais tranquilo, mas o que não adiantou muita coisa Foi isso, as experiências que eu tenho de avião são essas Não me favorecem pra eu parar de ter esse medo Na verdade não é medo de avião É medo de altura Qualquer coisa que tenha altura eu tenho medo Varanda Eu sonho direto que eu caio de varanda Mas esse é o meu maior medo Altura Maria Eduarda Egito Você já enjoou de alguma música de tanto cantar? Tem uma que recentemente eu enjoei de tanto ouvir, de tanto cantar Bang Da Anitta Bang da Anitta Eu não aguento mais Diogo Defante Que música você prefere pra hora do sapeca iaia? Bang da Anitta Israelizei O nome do cara é tipo um verbo, né? Bonito É Leonino? Eu achei essa pergunta muito boa Porque você pegou um signo e jogou É Leonino? Poderia ter tido outros... Doze? São doze? São doze? Um por mês? Não, né? São dez Não sei Porque talvez, pelas minhas características A gente tem que ver quais são as características do Leonino Vou procurar aqui Vitalidade Nobreza Generosidade Afetuoso Arrogante Vaidoso Dominador Então você acha isso, né? Mas eu não sou Cara, eu vou falar as características do meu signo E vocês vão tentar adivinhar aqui nos comentários Sem procurar no Google Quem acredita nessa parada de astrologia, tenta acertar Eu, pra ser muito sincero, eu não acredito nessa parada Ambicioso Prudente Presidente Não Persistente Equilibrado Maldoso Cruel Pessimista Só tem características ruins Que que é isso? Essas são as características do meu signo Tenta adivinhar aí E comenta Islene Santos Vitor, você está sabendo lidar com as críticas? Eu considero isso uma coisa muito engraçada E contemporânea As pessoas que criticam Que vão lá no vídeo do fulano de tal E botam Lixo Perdi cinco minutos da minha vida Ela gosta Na verdade Se ela não gostasse, ela ia tratar com indiferença E ia fechar o vídeo e ia embora O que que a gente pode fazer aqui Pra reverter esse quadro Vamos transformar esse vídeo aqui Em um vídeo que tem muita crítica Pode criticar aqui Critica Xinga Me xinga Me xinga Quanto maior for seu xingamento Mais feliz eu vou ficar Comenta aqui Os xingamentos absurdos Absurdos Pega o link desse vídeo aqui E bota lá no seu Facebook Joga no Twitter Mandando um xingamento pra mim Ah, eu nunca mais vou assistir este babaca Pior vídeo que eu assisti na minha vida Beleza? É esse trato que eu queria fazer com vocês Nesse primeiro vídeo aqui Manda pergunta aqui Pra mim, pra eles Tanto faz Perguntas criativas E se você gostou desse quadro aqui Dá o like Que é o maior incentivo que você pode fazer Se tiver no Facebook perdido Compartilha E vamos que vamos Valeu Tchau 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 Tchau